A FUCAFÉ Olá amigos do canal, que bom estar aqui com vocês. E hoje, essa semana na verdade, a FUCAFÉ está comemorando 25 anos de história. E nada melhor do que voltar na origem, aqui em Afonso Cláudio, em Serra Pelada, aqui onde começou todo o trabalho da FUCAFÉ no dia 1º de novembro de 1995. E o mais interessante que era frutas e café, então por isso FUCAFÉ. Muita gente pergunta que não tem café na FUCAFÉ, mas é uma marca forte, uma marca construída com bastante carinho, com a participação de muitos agentes, de muitas pessoas, de produtores, de colaboradores, que construiu uma história. Por trás também tem técnicos, tem muita ciência e muito trabalho. E nada melhor do que estar aqui em Serra Pelada, que é um vale com muitas montanhas e um vale com muitos pequenos produtores que trabalham principalmente a questão do café como atividade principal, mas tem também a fruticultura como atividade secundária. E o mais interessante é que por causa desse trabalho nós ganhamos dois títulos Cidadão Afonso Claudense. Nós somos guanduense, mas nós somos Cidadão Afonso Claudense e depois Cidadão Afonso Claudense Benemérito. Isso tudo conseguido nos 11 anos que nós ficamos por aqui. Então amigos do canal, estamos aqui em Linhares na sede da FUCAFÉ. E essa semana especial de aniversário, dia 1º de novembro, nós estamos completando 25 anos de trabalho com mudas, vendendo mudas para o Brasil todo. Vocês estão vendo aí nos vídeos, muita tecnologia sendo espalhada. Mas melhor que tecnologia, um monte de clientes no Brasil todo. Nós temos clientes praticamente no Brasil todo e nós vamos ouvir agora, nos próximos minutos, alguns depoimentos. Eu fiz um desafio dia 28 na quarta-feira para que alguns mandassem para nós alguns vídeos. E chegaram alguns vídeos bem interessantes de clientes no Brasil todo. Vamos ver os vídeos, depois eu conto um pouco da história da FUCAFÉ com mais detalhes para vocês. Bom dia ao Grupo FUCAFÉ. Eu sou o Waldir Shreda, um dos primeiros funcionários da FUCAFÉ. E tenho muito orgulho de ter participado desse grupo. Parabéns a todos vocês e especialmente ao Erli, pela pessoa que é. E aí Erli, estou mandando para você o vídeo que você pediu. Primeiramente, uma boa tarde, nós estamos de tarde aqui. Estou mandando para você o vídeo que você pediu, seus 25 anos de vitória, de luta. Estivemos sempre juntos. Foi aqui que começou tudo. Você lembra muito bem quantos reportagens nós fizemos, né? O sucesso que você teve e eu também tive. Eu estou hoje com a Goiaba porque eu segui você. Você sempre dizia o que eu obedeci, eu obedeci você. Está aqui hoje, plantas de mais de 20 anos, produtiva. Cortibel, com toda a força. Meus parabéns pelos 25 anos. Que se faça mais 25 anos. Boa sorte, tudo de bom para você, Erli? O meu nome é José Corti. Eu moro em Santa Tereza, no município de Santa Tereza, do Instituto Santo. Estou criador da Cortibel. Eu fiz parceria com o Erli há 25 anos. É ele que faz a provocação das mudas, Frucafé. Parabéns, Erli Frucafé. Erli, oi Edgar, tudo bem? É um prazer nós da Imores Embalagens fazermos parte da história da Frucafé. Como bem lembrado, nós ajudamos na elaboração da logomarca que vocês até hoje utilizam. Me lembro muito bem quando eu trabalhava na arte aqui da empresa. E a gente trabalhou junto na elaboração de um folder de vocês. Lembro que vocês trouxeram uma foto super especial para isso. Dá muito prazer de fazer parte da história da empresa. Parabéns, um abraço. Olá, amigos do Frucafé. Meu nome é Thiago Dan. Mora nos Estados Unidos. Eu trabalhei no Frucafé nos anos de 2001 e 2002. Sou o irmão do Geider Dan, criador do Frucafé.com.br. e do primeiro site Frucafé. Meu irmão, infelizmente, faleceu há poucos dias por complicações cardíacas. E eu fico honrado em fazer essa homenagem em meu nome, nome do meu irmão, e por ter participado da família Frucafé e da história do Frucafé. E aí, pessoal? Bom dia, Erli. Bom dia, turma da Frucafé. Meus parabéns aí pelos 25 anos. E o mais importante, né? Diz que eu já faço parte da... Fiz parte, né? Desses 15, 17 anos. Acabei fazendo parte da Frucafé. E eu, mas o Erli, já rodamos bastante esse mundo aí. Estamos aí com uns 40, 50 hectares de goiaba. Agora vai para mais 40, 50. Quem sabe no dia da manhã fechamos aí em 100 hectares de goiaba, né? Hoje já sou um produtor até bem grande, um dos maiores de Minas. E estamos aí. Parabéns, Frucafé. Parabéns pela muda. E estamos juntos. Fica com Deus, todo mundo. Um abraço para todos os produtores de goiaba. Curte, Bel. Olá, Erli. Tudo bom? Felicidades. Parabéns nesses 25 anos da Frucafé. Que os próximos 25 anos também sejam de bastante sucesso nessa caminhada junto à fruticultura que o Brasil inteiro tem muito a oferecer. Parabéns pelos vídeos também, tá bom? Contamos com eles para passar para os nossos alunos. Sempre os produtores adoram esses vídeos, gostam de informação, gostam de ver quem produz passando informação. Tá bom? Beberto, aqui do Mato Grosso do Sul, especificamente agora na região de Aquidauana. Um abração, felicidades. Meu nome é Marcos Frua, sou mineiro, moro em Conselheiro Lafayette atualmente, mas morei durante 5 anos em Linhares e desses 5 anos, quase 4, eu tive o prazer de conhecer, de conviver, de trabalhar com o Erli, atendendo a Frucafé na área de comunicação e de publicidade. E eu tenho muito orgulho disso, na minha história, no meu portfólio, na minha história profissional, de ter participado, mesmo que de uma forma pequenininha, do sucesso da Frucafé. Parabéns, Frucafé. Parabéns, Erli. Vida longa a Frucafé. Um abraço, sucesso. Olá, sou Álvaro Garcia. Falo de Buenópolis, centro norte de Minas, Cerrado Brasileiro. Em 98, estive visitando Zé Corte, lá em Santa Tereza, para em seguida ir comprar as mudas de Goiaba, que vocês veem ao fundo, lá em Laranja da Terra. Hoje tenho SLG e RG. São poucas, mas é de uma imensa satisfação vê-las frutificando. E mais do que isso, ver frutificando todo o trabalho de Erli e Zé Corte, com as cortibéis espalhadas pelo Brasil afora. Parabéns, Erli. Parabéns, família Frucafé. Eu sou José Cláudio, sou agricultor familiar na comunidade de Palmeiras, em Mimoso do Sul. A minha história com a Frucafé começou em 2012, quando nós fizemos um experimento em parceria Frucafé e CAUFES, de Goiaba aqui na propriedade, Goiaba Corte Bel. Nós estamos muito satisfeitos, aqui estão os frutos colhidos, e aqui está a goiabada que nós fazemos na nossa propriedade. Parabéns Frucafé pelos 25 anos. Olá, bom dia. Wagner Bortolão, Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Atualmente tenho 250 pés da Goiaba Corte Bel. Comecei pequeno, né, para ver como é que se comporta. E vamos indo, trabalho mais com cítrus, mas comecei agora um pouquinho de goiaba, né. Conheci a Corte Bel na internet mesmo, né. Aí procurei contato, falei que estou ali e tal, foi, foi, e plantei. Estamos aí colhendo, já está com dois anos de idade. Valeu, um abraço, tudo de bom. Feliz aniversário aí, Frucafé. Bom dia, pessoal. Meu nome é Diogo Alves. Sou do município de Magé, estado do Rio de Janeiro. Sou produtor da Goiaba Corte Bel aqui no Rio, né. Conheci a Corte Bel através da empresa Frucafé Mudas e Plantas. Na internet, né, no momento em que eu, no momento em que eu procurava uma goiaba diferente das que a gente já tem aqui na região, né. Encontrei a empresa, entrei em contato, né. Fui muito bem atendido, tanto virtualmente quanto presencialmente, na época que eu fui buscar as mudas. E hoje, dois anos após o plantio, né, meu pomar aqui são 400 plantas. E estou muito feliz, né. Muito satisfeito com a qualidade do produto. Consigo escoar toda a minha produção aqui na região, né. E estou muito feliz. Através do protocolo da empresa, consigo escalonar a minha produção e ter colheita o ano todo. E é isso aí, pessoal. Esse é o meu pomar. São 400 plantas divididas em 9 talhões. Boa tarde, meu nome é Diego Zanel. Sou do município de Rio Praia da Eva, estado da Amazonas. E só venho aqui agradecer a empresa Frucafé Muda, onde nós conhecemos em 2017, pela internet. Onde conhecemos o seu Erli. E fomos até o final de 2017. Truzemos o Brasil, eu, minha esposa, minha mãe, num carro e fomos buscar mudas até lá. Essas que estão aqui agora plantadas. E só tenho a agradecer a todos aí da empresa. Só tenho a agradecer a variedade que tem mudado a nossa vida muito. Muito para melhor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Eu sou o Rubens Zanotelli, da Parada Zanotelli e do Sítio Zanotelli, em São Roque do Canaão, Espírito Santo. Produzido em Goiaba há 10 anos. Agora com plantio de limão e abacate. E no mês de novembro, plantio de laranja. Sempre com mudas da Frucafé. Estou bastante satisfeito. Meus parabéns ao senhor Erli Roupke e a José Corte pelas bodas de prata. E que venha bodas de ouro também. Olá pessoal. Aqui é Marcos do Elmer Orquidário de Barra de São Francisco. Vim aqui para poder parabenizar a Frucafé com seu 25º aniversário. E agradecer pela parceria de seis anos que estamos trabalhando junto. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Boa tarde galera da Frucafé. Meu nome é Leonardo Lopes, sala de Barbacena, em Minas Gerais. Estou aqui com um plantio da Goiaba RM. Uma excelente Goiaba. E eu só tenho a agradecer porque eu só veio agregar na minha vida. O café, grande parceiro do desenvolvimento da fruticultura, da floricultura e principalmente da citricultura capixaba. Eu sou Itamar, de Itaúna, Minas Gerais. Eu conheci a Corte Bel pelo YouTube, vendo os vídeos. Eu achei muito interessante plantia, tudo que... Resolvi plantar. Plantei tem pouco tempo, né? Os quatro meses que foi plantado. Elas estão saindo bem. E a visita que eu fiz lá na Frucafé foi excelente. Atendimento sem base, né? Eu estou muito satisfeito. E parabéns, Frucafé, esses 25 anos. E Deus abençoe vocês aí. Que, como se diz o parceiro aí, que tomara que seja as bodas de ouro, né? Que chegue. Parabéns pra vocês aí. Um abraço pra todos. Obrigado. Olá, pessoal. Me chamo Isaac. Moro aqui em Santa Catarina. Conheci a Frucafé através do meu tio Dário, quando decidimos plantar Goiaba. E estivemos ali em Linhares, conhecemos o seu Erli. E ele prontamente nos ajudou, nos vendeu as mudas. E mais, nos ajudou aí no plantio e na condução desse pomar há um ano e meio. Fico muito feliz em ter conhecido a Frucafé e o seu Erli. Parabéns aí pelos 25 anos de empresa, que tem ajudado muita gente aí a viver da agricultura com qualidade. Sucesso, seu Erli. Parabéns. Valeu! Em 2013, um amigo em comum me apresentou o Erli e nós estamos lá na Frucafé. E de lá pra cá, eu fiquei como responsável técnico até hoje pela empresa, junto ao Ministério da Agricultura. E é um prazer enorme fazer parte dessa história durante esse tempo em que a Frucafé completa 25 anos de trabalho e dedicação ao campo. Obrigado, Erli, pela oportunidade. Parabéns. Estamos juntos. A Frucafé, toda a equipe, a todos os produtores que estão nessa parceria junto, né? E a nossa história começou com a Frucafé através do SENAR. O SENAR aqui do Mato Grosso do Sul, que através de uma visita técnica que esteve aí no Espírito Santo, nos incentivou a plantar a Goiaba Cortivel. E aqui estamos plantando, estamos aumentando o plantio. O ano que vem, em abril, chega mais muda. E é isso. Parabéns a todos. Bom, pessoal, lá da nossa origem, né? Afonso Cláudio, para Linhares. Aqui é a nossa sede desde 2002, né? Quando nós resolvemos vir para Linhares, aqui mais no litoral norte do estado do Espírito Santo. E ficamos ainda também com a produção lá. Só que aqui em Linhares, a Frucafé nunca produziu café, né? Só frutas. Aqui nós introduzimos logo em 2003 o cacau e também iniciamos um trabalho com produção de plantas ornamentais. Foi interessante esse trabalho. Tanto é que as ornamentais se tornaram mais que 50% da nossa produção em venda em 2006, 2007. Mas em 2004, a Frucafé tomou algumas decisões muito importantes no sentido de investir em tecnologias. Nós buscamos na região de Olambra, São Paulo, técnicos e montamos estufas com controle de temperatura, estufas com controle de ambiente, para a gente produzir realmente com mais tecnologia e principalmente com velocidade, né? Nessa época aí, em 2004, a gente trabalhava em 2,5 hectares. Já em 2005, nós avançamos para 7,5 hectares, né? E em 2010, a gente já estava trabalhando em 10,5 hectares. Então, você imagina, né? A Frucafé, em 2007, já estava atuando em cerca de 10 campos de futebol oficial, né? 10,5 hectares. Então, a empresa realmente tomou uma dimensão interessante. Mas as ornamentais, elas tiveram o seu pico, né? Em 2007, e aí deu uma queda, porque o sistema, o setor de construção público e também de urbanização diminuiu muito o Brasil com a crise de 2009 e 2010. E a Frucafé voltou à sua origem, né? Que era produzir mais muda de frutas, né? Sempre atendendo lojistas de planta e produtores com roças comerciais. A Frucafé não trabalha, né? Com o varejo direto. Ela trabalha com lojas de plantas e com produtores que vão plantar roças para ganhar dinheiro com frutifras, a partir de 100 mudas. Então, em 2012, né? A gente, realmente, a empresa chegou a dar uma reduzida no seu pessoal e tal, mas em 2014 tivemos aqui uma seca tremenda no estado. E a Frucafé atuava muito dentro do estado do Espírito Santo e muito menos para fora. Em 2015, nós tomamos a decisão, já com medo de fechar as portas, isso tem que ser dito, né? De expandir, ou seja, mostrar o nosso trabalho para todo o Brasil. Voltando ainda em 2010, nós fechamos uma parceria muito importante que gera frutos até hoje. Foi uma pesquisa mais detalhada da Goiaba Cortibel, que é uma parceria que vem com o Sr. José Corti desde 1996, né? E a Goiaba Cortibel, em 2014, foi registrada no Renazen, no RNC, do Ministério da Agricultura, sete clones. Isso nos deu uma liberdade muito grande de expandir a produção de mudas e a comercialização. Essa parceria com o Corti, o Sr. José Corti, é mantida até hoje, né? E a Goiaba se tornou uma das principais atividades da empresa, né? Mudas de Goiaba. E uma coisa importante, né? Foi nesse canal do YouTube, a partir de 2015, que começamos a fazer alguns vídeos para enviar para clientes mais distantes, para facilitar a transferência de tecnologia, é que começou a aparecer clientes do Brasil todo querendo falar com a gente, comprar mudas, né? Então, eu vou falar um exemplo aqui muito bacana, porque hoje está descarregando, nesse momento lá, mais de 10 mil mudas no Distrito Federal. Nós apareceu lá um rapaz, né? Que querendo 500 mudas de Goiaba. Hoje nós temos mais de 40 clientes no entorno de Brasília. Isso é um exemplo. Então, nós temos clientes em todo o Brasil, com exceção ainda de Roraima, Mapaiac, porque as rodovias não permitem a logística de entrega ainda, né? Mas está chegando lá. Então, a Frucafé tem uma história muito bacana e muito técnica, né? E muito sempre tendo como prioridade máxima a qualidade de todos os seus produtos, né? Para que o nosso cliente, desde o jardineiro, né? A dona de casa, até o fazendeiro que planta frutas, né? Para ganhar dinheiro, ele realmente receba uma muda com qualidade genética comprovada e também que vá produzir os frutos que ele deseja. Ou seja, o nosso maior objetivo, né? Além de produzir flores e sombra, é produzir plantas que vão produzir comida, né? E, para encerrar esse vídeo do 25º aniversário da Frucafé, não posso deixar de agradecer aqui em primeiro lugar todas as pessoas que nos deram crédito, né? Porque você não precisa montar empresa, você não precisa ter dinheiro, mas é preciso ter crédito. Muitas pessoas nos deram crédito emprestando sacas de café, emprestando áreas para a gente trabalhar e também colaboradores, né? Que ao longo da história da Frucafé nunca nos abandonaram. Nós temos mais da metade dos nossos colaboradores com mais de 12 anos de casa, né? Isso mostra, e temos colaboradores também com mais de 20 anos de casa, mostra o nosso compromisso com eles e eles conosco, né? Isso é uma troca muito importante e a nossa empresa é administrada por colaboradores. E o mais importante ainda é que mais de 60% dos colaboradores são do sexo feminino, são mulheres. Elas mandam aqui realmente na empresa, né? E aos nossos clientes, com certeza. É aquele que compra que compra e manda dinheiro aqui para o nosso caixa. Mas os clientes que apostaram muitas vezes em frutas que a gente não tinha ainda campo suficientemente experimentado, eles se dispuseram a plantar essas frutas e se tornar campos experimentais, correndo todos os riscos junto conosco, né? E com isso nós desenvolvemos várias frutifas, como o cajá, manganão, todas as guiabas, e tantas outras frutifas, né? E também aos parceiros, né? Nós temos muitos técnicos da iniciativa privada e da pública, onde nós temos experimentos em parceria com instituições, né? Do federal, estadual, né? E aí isso faz gerar documentos, faz gerar tecnologia que o nosso cliente passa a ter e que nós divulgamos aqui no nosso canal, né? Como eu falei, né? A Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, em 2010, fechou conosco toda uma pesquisa, né? Com a Goiaba Cortibel e essa parceria dura até hoje com doutorandos, mestrandos, né? Uma geneticista, uma melhorista, isso traz mais confiança para nós, para o produtor, para o nosso cliente, porque nós temos junto conosco pessoas de conhecimento específico, né? Em cada área, ajudando a desenvolver. Só queria agradecer a todos, né? E desejar a todos aí um excelente vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa história, continue aí curtindo o canal, né? Não deixe aí de deixar o seu like se você gostou. Toque aqui no sininho para você receber os nossos vídeos toda quarta-feira, às 19h. Um grande abraço e sigamos com a Frucafé.